Se tem uma receita que é queridinha dos brasileiros é o pão de queijo. E hoje a gente vai fazer uma versão fit. Essa receita é muito simples. É só misturar todos os ingredientes em uma tigela e fazer as bolinhas. Eu vou começar colocando o polvilho doce. A gente vai usar 125 gramas. 80 gramas de parmesão ralado. 200 gramas de queijo cottage. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Sal a gosto. Aqui eu estou usando uma colher de chá de sal. E 2 scoops de high whey. High whey é whey protein isolado e hidrolisado que não contém adoçantes ou aromatizantes. O que é ideal para usar em receitas salgadas e doces e aumentar o aporte proteico da preparação. E agora é só misturar. Eu vou começar usando uma colher e depois eu vou usar a mão mesmo. Esse é o ponto da massa. Se a sua massa ficou um pouco mais mole, você pode acrescentar um pouco de polvilho até chegar nessa consistência. Com a massa pronta, eu vou untar a minha mão com um pouco de azeite de oliva, fazer bolinhas e colocar elas numa forma untada com azeite de oliva. Agora que as bolinhas já estão prontas, eu vou assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos ou até o pão de queijo ficar douradinho. Agora chegou a melhor parte, provar nosso pão de queijo. Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal. Hummm, muito bom. Humm, muito bom.